Imagine reduzir em 80% o tempo necessário para a realização de uma tarefa, pois o Departamento de Contadoria do Foro Central conseguiu isso nos últimos 20 meses, diminuindo de 15 para 3 meses em média o prazo para o cálculo dos processos remetidos pelas varas da fazenda. No cálculo de custas judiciais, a redução foi ainda maior. O que antes levava 30, agora é feito em 3 dias. O ganho de produtividade tem uma explicação, a reorganização do setor. Fórum Central de Porto Alegre, setor de contadoria. O lembrete que uma servidora deixou para si mesma no computador é uma prova de que o trabalho aqui é muito difícil. Na contadoria, são feitos cálculos complicados de processos que envolvem, por exemplo, o pagamento de pensões e os juros e correções monetárias de indenizações por danos morais e materiais. Em torno de 2 mil processos transitam aqui por dia e tudo precisa ser analisado, calculado e conferido. O serviço exige um ambiente silencioso para facilitar a concentração. Por isso, nem telefone tem aqui e celular só fora do local. O telefone é silencioso e se tiver que atender, a gente se retira do local e atende um lugar só. O ambiente na contadoria hoje é arejado, limpo e organizado, mas nem sempre foi assim. Durante anos, o pessoal trabalhou aqui em condições precárias, como mostram as fotos feitas antes do processo de reorganização. As montanhas de processos se acumulavam, o que acabava prejudicando seriamente a produtividade dos servidores. Nós chegamos a ter aqui dentro dessa sala mais de 50 pessoas. Para ter uma ideia de comparação, hoje o nosso grupo aqui são 21. Então, nesse mesmo espaço que hoje sentam 21 colegas, tínhamos 50 sentados. Bom, como eu comentei contigo, aqui nós brigávamos por um palmo de chão. Chegamos a ter aqui dentro 40 mil processos, hoje temos 4 mil. Quando nós começamos o projeto, nós nos deparamos com quase 45 mil processos estocados dentro do cartório da contadoria, ali no segundo andar. A partir daí, nós tivemos a ideia de que nós não poderíamos trabalhar, reestruturar o ambiente, se não tirássemos os processos de dentro daquele cartório e os levássemos para um outro local. O local é esta sala, que fica no prédio do IP e que foi concedida para a contadoria em tratativas com a administração do Tribunal de Justiça. Hoje aqui estão estocados cerca de 8 mil, mas na época da reorganização foram trazidos para cá em torno de 43 mil processos. Eles foram analisados um a um, separados por ordem cronológica, cartório, de origem, tipo de providência necessária e era tanto papel que até o piso aqui da sala, que fica no sexto andar, cedeu. Um engenheiro do prédio do Ipergues veio nos visitar e ficou apavorado com os danos que nós causamos à estrutura pelo peso morto que ocasionou em razão dos processos acumulados. E nós tivemos que tomar algumas providências junto à direção do foro, inclusive solicitando a redução na remessa de processos. Essa remessa foi estancada por um período e depois reduzido o número para que nós pudéssemos diminuir, para evitar um transtorno maior. A sala aos poucos está sendo esvaziada e a reorganização dos processos e dos espaços da contadoria tem sido fundamental para isso. A produtividade do pessoal só tem aumentado graças às novas condições e a um sistema de estímulos que inclui metas de trabalho. Quando elas são atingidas, os servidores ganham folgas durante a semana, algo que fazia falta, segundo eles. Até porque a gente precisa de um dia útil para resolver algumas particularidades. A gente só tem, no caso, só o sábado e aí não dava. Agora com essa nova meta aí facilita bastante. E para todo mundo, eu creio que para todos foi bom. A gente também faz encontros, faz eventos, faz happy hour, vai todo mundo junto. Então toda essa integração do grupo ajuda até agora. Agora nós temos dois projetos, que um é a caminhada orientada, que é contando saúde, o nome do projeto, que vai ser para o pessoal sair daqui do trabalho e já vai direto fazer o esporte, né? Uma caminhada, uma corrida de acordo com o andamento de cada um, assim. Vai ser com um profissional de educação física e uma nutricionista. Esse foi o objetivo e a gente sempre trabalhou por isso. Então todo mundo é muito engajado, todo mundo é bastante comprometido com esse projeto. E eu acho que a gente só está acolhendo tudo aquilo que a gente plantou, né? Mas o programa ainda não está concluído. A meta é diminuir ainda mais os prazos de realização dos cálculos da contadoria. Nossa ideia, nosso sonho é chegar principalmente na área civil de fazer a demanda em 48 horas. Se não, o processo que venha para a contadoria na segunda, na quarta-feira retornaria o cartório. Essa é a nossa meta.